Fala pessoal, Rinaldo aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que tem muita gente curiosa que são streams, em específico o método de reduce. É uma operação que a gente usa bastante, uma das principais nesse mundo de streams. Outras linguagens já tem as operações de reduce há muito tempo e a gente tem no Java 8 também. Então vamos entender como é que ela funciona e as principais coisas que a gente consegue fazer com ela. Se você ainda não viu o vídeo sobre expressões lambda ou os dois vídeos sobre streams que eu fiz, é muito interessante assistir aqueles vídeos primeiro, porque esse daqui é com mais ou menos uma continuação. Se você já entender bem daqueles assuntos, beleza, mas se você ainda não conhece, assiste lá antes de assistir esse aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses outros vídeos se você ainda não viu. Mas vamos aqui para o nosso assunto de reduce. Vamos começar construindo um stream aqui bem simples de números, tá? Então vamos fazer aqui uma lista de números primeiro, faltou o quadro aqui. A gente salva isso numa lista e cria um stream a partir dessa lista. Bom, até aqui vocês já conhecem, né? Se a gente fizer aqui lá o for each vocês vão ver os números sendo impressos. Essa sintaxe aqui eu ainda não expliquei, mas já vou explicar em algum vídeo, é de method reference. Se a gente manda executar, tá aqui os números de um a seis, que são os números que estão aqui dentro do stream. Bom, como seria uma operação de reduce? A operação de reduce mais básica, já vamos falar aqui da função de acumulação, é essa daqui que só recebe um argumento, que é o acumulador, ou a função de acumulação. O acumulador é a função que vai ser chamada para fazer o reduce em cima desses números. Vamos ver o exemplo, depois eu explico aqui como funciona. Você vai receber aqui o número um e o número dois, ou o primeiro número, o segundo número. E aqui vamos fazer simplesmente uma soma, vamos entrar no exemplo da soma. Isso daqui vai retornar um optional de integer. Se você não viu o vídeo sobre optional, assiste lá, que eu já expliquei. E vamos fazer aqui uma impressão do valor desse número aqui no console. Quando eu executo isso daqui, eu tenho o número 21. Bom, beleza. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que essa operação está fazendo. Eu estou pegando esses números e somando todos eles, tá? O resultado de 21 é isso. Mas como que isso funciona? Bom, o Java ele vai chamar primeiro essa função aqui passando o número um e o número dois. Então, a gente vai receber aqui o número um, aqui o número dois. Ele vai calcular isso daqui, vai dar três. E aí, o resultado, que é três vira o N1 e o próximo elemento da lista, que também é o três, vira o N2. Ele vai somar três mais três, que vai dar seis. O seis vira o primeiro elemento, que é o N1. O quatro vira o N2 e aí ele soma seis, mais quatro, que dá dez. Vocês entenderam como funciona? Ele vai aplicar essa função para o primeiro e o segundo elemento aqui do stream. O resultado dessa função ele vai transformar no primeiro argumento, pegar o próximo elemento da lista, transformar no segundo argumento e aplicar essa função nos dois de novo. Então, ele vai somando e somando até chegar no resultado, que é o 21. Bom, esse aqui é um exemplo que está fazendo uma operação de soma, tá? É um Reduce bem simples, mas já dá para entender o que é o Reduce, né? Esse exemplo aqui, o que eu quero com ele é ensinar para você o conceito do Reduce, que é você pegar todos os elementos de um stream e transformar em uma coisa só. Essa é a função do Reduce. É pegar todos os elementos do stream, juntar eles, agrupar eles de alguma forma, quem vai dizer como é essa forma é a sua função de acumulação, e você vai transformar todos esses elementos em um único elemento. Aqui a gente está transformando todos esses elementos na soma entre todos eles, que é o número 21. Bom, o exemplo com multiplicação, ele seria muito parecido. Vamos colocar aqui, Reduce, Soma, e aqui Reduce, Multiplicação. Vamos apagar essa lista, vamos usar a mesma, deixar ela aqui em cima. Aqui, agora, vamos só transformar essa operação que antes era de soma em uma operação de multiplicação. Vamos chamar isso aqui de Soma, vamos chamar isso aqui de Multiplicação, e vocês vão ver que o resultado é o 720, que é a multiplicação de todos esses números que estão aqui dentro. Vocês podem ver que não é nada diferente da soma, é a mesma coisa, só que eu fazendo a operação de Multiplicação. Eu peguei todos os elementos do meu string, reduzi para um único elemento, que é a multiplicação de todos esses números. E aqui um exemplo que seria um pouco diferente, que é a concatenação. Vamos criar uma string aqui? Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. E vamos transformar essa string em um array, é só a gente fazer aqui um S.split por espaço. E vamos fazer uma lista disso daqui também. Vamos fazer uma lista de string list.cr que vai ser a raise.aslist raise.aslist do nosso split. Bom, está aqui. Agora a gente tem uma lista que contém cada uma dessas palavras. Vamos ver agora um reduce, como seria um reduce concatenando. Ele seria basicamente assim. concatenação. E aqui a gente vai ter a lista str, faz um string dela. Eu não consigo mais fazer uma multiplicação, obviamente. O option aqui vai ser um option de string. Muda aqui. E bom, como é que seria a nossa operação de reduce? Agora o que que eu vou receber aqui? Duas strings e eu vou pegar string1 e chamar concat string2. Eu estou usando o próprio método da string de concatenação para concatenar. É claro que eu poderia fazer também s1 mais s2, também é uma concatenação, mas vamos continuar usando o método aqui da string. Nesse exemplo, se eu mandar executar isso daqui, vocês vão ver a palavra toda junta aqui, porque o espaço a gente perdeu quando a gente fez o split. então aqui virou um grande palavrão com tudo grudado. Esse seria o exemplo de um reduce usando string. Você pegou todos os elementos do seu string, que eram várias palavras, todas essas palavras aqui, e transformou em um único elemento, que é a concatenação de todas essas palavras. Percebam que o reduce é sempre isso. O reduce é sempre um string com vários elementos e eu quero transformar esse conjunto de elementos em uma coisa só. A operação que você vai usar para fazer isso, aí vai variar. Mas o resultado é sempre esse, é sempre um monte de elementos transformados em um elemento só. Uma coisa muito importante da gente lembrar é que essa função do reduce tem que ser uma função associativa. O que é uma função associativa? Pensa assim, você tem um, dois, três, quatro, cinco, e mais seis. Foi o que nossa operação aqui de soma fez, certo? Ela somou todos esses números. Quando você faz uma função de acumulação, ela tem que ser associativa. Isso significa que se o reduce for executado assim, se o Java somar um mais dois, depois três mais quatro, depois cinco mais seis, e depois somar esses três números para chegar no resultado final, isso tem que ser a mesma coisa dele fazer isso assim, um mais dois mais três mais quatro. A soma é uma função associativa. Se eu somo um mais dois dá três, se eu somo três mais quatro dá sete, se eu somo cinco mais seis dá onze, se eu somo esses resultados dá vinte e um. E se eu somar sequencialmente, um mais dois mais três, eu vou chegar no mesmo resultado vinte e um, tá? A multiplicação também é uma função associativa, e a concatenação também é associativa. Se eu pegar aquele monte de palavra, juntar esse grupo primeiro, juntar esse grupo depois, e juntar os dois grupos, o resultado final é a mesma coisa de eu ficar pegando cada uma das palavras e juntando em sequência. O que que seria um exemplo de uma função que não é associativa? É a subtração. A subtração, vou colocar aqui embaixo, ela não é associativa, ou seja, se eu faço uma subtração aqui, vou ajustar aqui, se eu faço uma subtração aqui, vocês vão perceber que o resultado está aqui, menos dezenove. E se você realmente for fazer essa soma, fazer um, menos dois, menos três, você vai chegar nesse resultado de menos dezenove. Por que, então, que eu não posso usar subtração no reduce, ou que eu não deveria usar? Porque ela não é uma função associativa, isso significa que se você transformar esse stream em um stream paralelo, você pode ter um resultado diferente na sua execução. perceba que se eu transformar esses streams aqui em paralelos, o resultado de todos eles é igual menos da subtração. Por que que isso acontece? Porque quando você faz todos aqui, quando você faz um, menos dois, menos três, menos quatro, isso é diferente de fazer um, menos dois, três, menos quatro, cinco, menos seis, e depois somar esses resultados, tá? Um menos dois vai dar menos um, três menos quatro vai dar menos um também, cinco menos seis vai dar menos um também, se você fizer a subtração disso tudo, não vai dar o menos dezenove, que é o número que a gente deveria ter chegado, né? Quando a gente executa ele sem ser paralelo. Por que que isso acontece? Porque ela não é uma função associativa, então, se o reduce quiser dividir o stream em vários grupos para processar esses grupos separados e depois juntar esses grupos, ele não vai poder, e quando ele vai, quando você transforma o stream em paralelo, é exatamente isso que ele faz, ele separa em vários grupos, cada núcleo do processador, cada thread vai executar um desses grupos, vai processar um desses grupos, e depois ele vai juntar tudo isso. Para isso funcionar, para isso dar certo, você tem que ter uma função associativa. Se você tiver um stream que não é paralelo, você pode usar uma função não associativa, olha, a API não garante que o resultado vai dar certo. Ele fala aqui que a função de acumulação tem que ser uma função associativa, isso está na documentação desse método, está no Java. Então, assim, eu não usaria, se eu precisasse fazer isso aqui, eu não usaria o reduce dessa forma com o stream, porque eu estou quebrando o contrato da API, eu estou passando uma função que não é o que a API está me pedindo, e isso aqui pode até funcionar hoje, mas pode ser que em outra versão de JVM, de outra fabricante, isso não funcione, pode ser que em uma versão futura da JVM isso aqui não funcione, porque você não está seguindo o contrato da operação de reduce. Bom, essa é a versão mais simples que tem do método reduce, você passa uma função para juntar todos os valores que tem lá dentro, mas essa não é a única versão que tem desse método. Vamos comentar essa subregulação aqui, não faça, para a pessoa que pegar o exemplo e saber que ela não pode fazer isso. Vamos entender um conceito que é o de valor de identidade, vocês estão vendo que em todas essas operações aqui de reduce, a gente está recebendo um optional, certo? Eu vou copiar essa soma aqui, aliás, vou copiar essas três aqui, e aí, eu vou colocar aqui um outro tipo de chamada, vamos por enquanto comentar isso daqui, vamos ficar só com essa soma, que é a outra versão do método reduce, que é o que você passa o valor de identidade aqui nessa função. De novo, vamos fazer e depois eu explico. O valor de identidade para a soma é zero, e vocês verem que ele já não compila mais porque isso daqui não retorna mais um optional, isso retorna um integer, porque o integer é o tipo lá do elemento da nossa lista e do nosso stream. Então, isso aqui já é um integer, quando eu mandar executar, vocês vão ver que o resultado é o mesmo da primeira soma lá, é 21 nos dois casos. Qual é a diferença desse reduce para o reduce que a gente estava chamando antes que só tinha um argumento? Veja que isso daqui tem dois argumentos. Aqui, a gente está passando o valor de identidade. O que é o valor de identidade? Nesse caso aqui ele vai ser um número que toda vez que eu passar ele como parâmetro aqui e um outro número no n2 eu vou receber como resultado n2. Ou seja, como a gente está fazendo uma soma, sempre que eu passar aqui no n2 qualquer número, qual é o número que tem que ser n1 para que eu receba de volta o próprio n2? Tem que ser zero, certo? Se eu passar aqui por exemplo o número 1 que é o primeiro, eu vou receber aqui zero que é o valor de identidade 1 no n2 isso daqui vai dar zero mais 1 que é o próprio 1. Ou seja, o valor de identidade ele tem que ser um valor que quando eu chamo a função passando ele e qualquer outro valor o que eu recebo de resultado é o qualquer outro valor. No caso da soma isso é zero no caso da multiplicação é 1. por que vamos apagar isso aqui vamos executar para vocês verem que é a mesma coisa por que que é 1? Porque quando eu estou fazendo uma multiplicação se eu passar aqui por exemplo o número 10 qual tem que ser esse outro número qual tem que ser o valor de n1 para o resultado da multiplicação ser 10? Tem que ser 1 então a multiplicação tem como valor de identidade o número 1 porque sempre que eu multiplico 1 com qualquer número eu recebo esse mesmo número a soma é zero porque sempre que eu somo zero com qualquer número o resultado é esse próprio número no caso da concatenação a gente já sai da matemática já fica um pouquinho diferente o que que eu tenho que passar para S1 para eu sempre receber S2 uma string vazia percebe que quando eu passo uma string vazia aqui eu sempre recebo como retorno o que eu recebi aqui no S2 então por exemplo se chega aqui no S2 a palavra inscreva-se o S1 vai fazer concat o S1 uma string vazia vai fazer concat com S2 que é a palavra inscreva-se e eu vou receber ela mesmo como resultado então o valor de identidade para uma operação de concatenação é uma string vazia porque sempre que eu concateno com qualquer outra string o resultado é ela mesma então a gente já viu aqui os três exemplos bom beleza para que que serve esse valor de identidade se eu estou tendo os mesmos resultados que eu tive lá em cima certo vou mandar imprimir aqui aqui também a concatenação é o mesmo resultado porque para algumas operações você precisa informar o valor de identidade principalmente quando você quer ter aqui um valor padrão percebe que quando você não usa o valor de identidade esse valor é um optional por quê? porque se o stream estiver vazio isso daqui não vai te retornar nada então você vai ter um optional vazio aqui quando você usa o valor de identidade se o seu stream estiver vazio ele retorna o próximo o próprio valor de identidade como seria isso? vamos criar uma nova lista vazia e vamos fazer a soma o reduce de soma nessa lista aqui quando eu mandar executar eu vou receber zero porque zero é o valor de identidade é diferente de quando eu executo essa função aqui que se o stream estiver vazio eu vou receber um optional vazio eu não vou receber o número zero então quando você quer ter um valor padrão e você tem um valor de identidade você passa ele como primeiro argumento e você vai receber ele como retorno se o seu stream estiver vazio mas muito importante esse primeiro valor aqui ele tem que ser um valor de identidade ele tem que seguir aquela regrinha que eu expliquei de que quando eu passo ele com outro valor e aplico a operação o resultado tem que ser o próprio valor isso é muito importante porque se você coloca aqui por exemplo o número 1 e você faz lá usa a nossa lista original você vai ter 22 de resultado por quê? porque internamente o reduce ele usa esse valor de identidade ele chama essa função aqui como eu falei para vocês ele realmente chama essa função passando aqui o valor de identidade e aqui o primeiro elemento do stream e aí por diante ele sempre começa com o valor de identidade então se você colocar 1 aqui ele vai transformar isso aqui em 22 e pior ainda se isso daqui for um stream paralelo ele pode até transformar num número maior porque ele vai fazer isso daqui várias vezes então lembra que você pode usar o valor de identidade se você quiser um valor padrão mas você tem que respeitar o conceito dele de ser um valor de identidade vamos ver um exemplo interessante de valor de identidade que é um reduce do menor valor vamos fazer um double stream que eu acho que eu nunca mostrei para vocês isso aqui é um stream de valores double que não é a classe double é o tipo double mesmo o double com d minúsculo então aqui por exemplo a gente pode criar um stream de vários doubles e aqui se eu mandar imprimir só para vocês verem como isso daqui ficaria se eu mando imprimir está aqui os três valores que estão aqui no meu double mas a gente não quer ver isso a gente quer ver um reduce como seria um reduce por exemplo para eu pegar o menor valor que tem aqui então lembra lá o conceito do reduce eu tenho uma lista de itens um conjunto de itens eu quero juntar tudo em um só eu quero fazer isso fazendo uma operação que me retorna sempre o menor valor a classe mer já tem essa operação pronta certo eu posso fazer aqui d1 d2 e ele vai retornar mer.min d1 e d2 isso daqui vai retornar um optional double quando eu mandar imprimir eu vou sempre ter ali dentro o menor valor que é 1.5 mas se eu for colocar aqui um valor de identidade qual é o valor de identidade de uma função que me retorna sempre o menor valor o que que eu posso passar em d1 para seja lá qual for o valor de d2 eu recebo d2 eu poderia passar um número muito grande não tem como né ah eu vou passar um milhão no d1 tá mas se o cara passar um milhão e um eu vou receber um milhão o um milhão né e não um milhão e um então como é que eu faço se você estiver fazendo um reduce desse jeito tá isso aqui é mais só por curiosidade né eu acho que você não deve precisar disso daqui mas aqui na classe double você tem o positive infinity que é o que? é basicamente o infinito aqui vamos mudar o retorno disso aqui não é mais um optional é um double vamos transformar o nome disso aqui para menor valor quando você faz isso daqui o positive infinity é o seu valor de identidade porque ele é o valor que quando eu aplicar nessa função aqui d1 e d2 qualquer valor que eu passar em d2 eu vou receber ele próprio porque ele sempre vai ser menor do que o positivo infinito certo? então fica mais de curiosidade aí para um exemplo de uma situação onde o valor de identidade nem sempre é tão óbvio né quanto esses daqui e por último a gente tem também a função de combinação que é uma outra forma de chamar o método reduz vamos copiar mais uma vez a nossa soma que é o nosso primeiro exemplo que é o que? nesse caso aqui você vai passar três argumentos para o método reduz você não recebe um optional então aqui a gente tem a versão que a gente estava usando aqui em cima né e a gente tem também a versão que você passa no terceiro argumento que é a função de combinação que nesse caso aqui é a mesma função da soma tá? a mesma coisa que a gente já estava fazendo se eu executar vocês vão ver que o resultado é o mesmo o que que é a função de combinação? é a função que o Redux chama quando ele divide em várias partes os elementos do stream então se você estiver executando um stream paralelo você pode ter o seu stream quebrado em vários grupos onde o Redux vai aplicar a função de acumulação nesses grupos e depois ele vai aplicar a função de combinação entre esses grupos né entre esses resultados quando a gente está falando de soma o que a gente quer é a mesma coisa né mesmo que ele quebre em quatro grupos por exemplo esse nosso stream aqui sei lá se ele quebrar em três grupos né se ele colocar um com dois três com quatro cinco com seis ele vai fazer a soma entre um e dois três e quatro cinco e seis e depois para combinar ele tem que fazer a soma desses resultados do mesmo jeito então na soma a função de acumulação e a função de combinação vão ser a mesma coisa mas isso daqui te abre assim uma possibilidade de você fazer de você fazer algumas coisas que podem ser mais performáticas por exemplo imagina que você tem uma lista em que você quer transformar esses números para string então você vai receber aqui o n1 e vai transformar n1 em string e você vai fazer aqui o seu reduce onde o que você vai fazer é chamar n1.concat n2 vamos tirar aqui a identidade e o resultado disso daqui vai ser uma outra string bom se a gente mandar imprimir isso daqui o que a gente vai ter é todos os números juntos numa grande string a gente transformou cada número em um string e depois a gente fez um reduce que concatenou todas essas strings agora imagina que você quer fazer essa concatenação tudo numa linha só tudo dentro do reduce você pode passar aqui em vazio aqui a função de combinação e aqui a função de acumulação que vai ser n1 do string ponto concat n2 ponto do string então assim essa chamada aqui fica muito maior isso não é mais um optional essa chamada aqui ela fica muito maior nessa linha certo? vou até separar aqui os argumentos para vocês entenderem melhor então aqui é o seguinte a gente está passando o primeiro argumento um string vazia porque lembra que é a função de identidade da concatenação a gente está passando uma função de acumulação onde a gente está fazendo duas coisas na função de acumulação a gente tanto transforma o inteiro para um string como concatena com o outro também transformando para string e na hora de combinar eu só preciso fazer o concat porque isso daqui já virou uma string então pensa que eu estou executando em paralelo eu tenho quatro grupos o Java dividiu isso daqui para ser processado em quatro threads e aí ele fez primeiro pegou dois números transformou ele para string e concatenou os dois pegou esses dois transformou para string e concatenou fez a mesma coisa aqui embaixo essa foi a função de acumulação ele aplicou a função de acumulação aqui que é exatamente essa daqui transformar para string cada um e concatenar depois para combinação para ele pegar esses quatro elementos e combinar todos eles eu não preciso mais transformar nada de número para string o resultado desses quatro já são quatro strings então a combinação é só concatenar os quatro grupos então esse é um exemplo de uma situação onde a função de acumulação fica diferente da função de combinação é muito importante vocês saberem que ele só chama o Java só chama a função de combinação quando você está usando um string em paralelo nesses casos aqui ele nem chama a função de combinação então quando eu for falar mais sobre streams paralelos eu vou entrar em mais exemplos sobre isso daqui porque aí sim vocês vão perceber que faz sentido a gente usar a função de combinação por quê? porque pode ser que seja mais rápido você fazer isso tudo aqui em uma linha só fazer tanto o map quanto a combinação de fato a acumulação de fato tudo em uma função só do que fazer como a gente tinha antes que era um map que eu transformo dentro do map o inteiro para string e depois eu faço a concatenação de tudo o Java fornece esse método aqui porque pode ser que você tenha um ganho de performance fazendo isso essa seria a única situação em que você iria usar de fato esse método passando esses três argumentos separados por quê? porque nos outros casos esses dois aqui são iguais a função de acumulação é igual a função de combinação então não faz muito sentido você escrever a mesma coisa duas vezes sendo que você tem uma versão do método que recebe só os dois aqui direto bom essas são as principais operações que você faz com o reduce aqui tem muita coisa eu coloquei vários exemplos mas sinceramente em geral se você estiver usando reduce é muito comum que você use a forma mais simples dele ele te retorna um optional muitas vezes você não precisa do valor de identidade então essa versão aqui que você passa só a função de acumulação ela é até mais simples de entender se você puder usar ela use se você precisar usar essas outras coisas se você tiver casos mais complexos se você precisar de um ganho de performance de uma otimização muito específica aí você considera usar os outros ou se você tiver aí num caso de uma função matemática um pouco mais complexa aí você considera se não para por aqui mesmo fica no reduce mais simples porque geralmente ele atende a necessidade e a gente tem também o método collect que eu não vou falar nesse vídeo mas é importante você saber a diferença do reduce para o collect aqui se você dá uma olhada você vai ver que tem o método collect também a assinatura dele é diferente e ele faz algo parecido com o reduce porque que o Java tem os dois o reduce ele é para trabalhar com valores imutáveis e o collect é para trabalhar com valores mutáveis objetos imutáveis e objetos mutáveis o que que seria isso reduce vocês estão vendo aqui que a gente trabalhou por exemplo com números que são objetos imutáveis e com strings que também são objetos imutáveis mas vocês concordam que na hora de fazer essa concatenação aqui por exemplo não faria talvez mais sentido a gente usar um string builder porque aqui toda vez que ele faz o concat ele está pegando um string juntando com outro e cria um objeto novo depois pega essa junta com outro e cria um objeto novo e ele fica acumulando um monte de objeto criando um monte de objeto para fazer essa concatenação não faria mais sentido eu usar um string builder e poder só ir fazendo a pend no string builder e no final de tudo aí sim eu pego a string pois é com o reduce eu não tenho como fazer isso porque o string builder é um objeto mutável e o reduce foi feito para trabalhar com objetos imutáveis mas usando o collect eu consigo o collect foi feito para trabalhar com objetos mutáveis e é isso que eu vou falar no próximo vídeo pode ser que eu já tenha lançado esse vídeo dependendo de quando você está assistindo então dá uma olhada se eu já não fiz mas essa é a principal diferença entre reduce e collect um trabalha com objetos imutáveis outro trabalha com objetos mutáveis como no Java a gente tem muitos objetos mutáveis é muito comum a gente trabalhar com objetos mutáveis eles trouxeram esse método que é específico para trabalhar com esse tipo de objeto bom pessoal reduce era isso se você conseguiu aprender um pouquinho com esse vídeo eu peço para você deixar um curtir compartilhar esse vídeo com outros colegas seus que possam estar querendo aprender isso daqui também aí no canal tem vários outros vídeos sobre Java 8 sobre Java assiste tem bastante coisa legal para você aprender se você não quiser perder nenhum vídeo se inscreve no canal eu vou fazer ainda vídeo sobre collect e mais um monte de coisa de Java 8 e outras versões do Java então se inscreve para você não perder nenhum vídeo se você quiser aprender um pouquinho mais sobre collect e reduce eu tenho aqui um guia open source de certificação se você não quer ir para certificação não tem problema aqui tem muitos exemplos mesmo que você queira só usar então toda a parte de streams já está aqui esse guia ele ainda está em construção dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo se você quiser aqui cheio de exemplos para você baixar e dar uma lida levar com você dá para colocar no Kindle dá para você imprimir dá para você copiar esses exemplos e usar enfim eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar esse guia se você preferir tem aqui também o meu GitHub esses exemplos aqui todas essas classes todo esse código vai estar aqui no meu GitHub dentro desse projeto aqui Java 8 Lambda Streams bom pessoal por esse vídeo era isso muito obrigado não se esquece de deixar um curtir valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau